Se sente nela aí, está mais para o destruidor. Poderia subjugar só pelo meme, mas não vou pegar não. Você está morta, marinheiro. Você está morta. Sim, meu lord. Sim, meu lord. Sim. Você pode sair daí agora. Será que agora eu consigo fazer aqui o negócio? Não, eu tenho que realmente fazer o level 2. Eu tenho visto o seu coração. Próximo nível. De level, pode colocar... Em reposição, na verdade. E esse inquisidor aqui... Eu acho que pode fazer isso aqui, velho. Provavelmente tira um canhão para ele. Você conhece meus poderes e ainda você vem. Você conhece meus poderes e ainda você vem. E aí, zoom, beleza? Ladruga? Mais ideia da noite ainda, velho. Quero olha só. Ele tá destruindo a cavadura de Orgo. Ah, nem a gente mente pelo Arkham. Mas já está a Mimir, que é isso, velho? Amor,ément! Liria minha expectativa! Estou muito cedo ainda. Você não pode começar a compreender minha força. Você conhece meu poder. Ignora a imunidade, a magia. Não adianta fazer, velho. Aí o cara, ah, assim não faz a minha cabeça, eles são horríveis. Meu Deus, não tem o que fazer, velho. Foi engraçado isso aí, velho. O cara mega tiltado sem razão, velho. Isso vai arrepender a nação. Um cara! Ele é aliado pro amorfoso. Hum, Império. Você que é um cara muito rico, eu sei que você vai adorar pagar pra entrar em guerra com a Fel Lidl. Muito bem. Sabia que você ia aceitar. Parabéns ao Sigma. Em seguida! Para a batalha! Sem ser item. Hum, você não tem nada demais além de campeonato solteador, tá velho. Pelo menos são as unidades únicas, mas você não tem, então... Adeus, Mórtiken. Adeus, Mórtiken. Foi derrubada, não foi? Eu tenho certeza que o Von Halpos está agradecido. Não, ele adora muito, provavelmente. Derrotou o Lord Mórtiken, dando pra frente mais 25. Tá, tá, tá. Aqui coloca... Especialista. Supervisor. Goulton Félix investido. Os caras têm mais investido que muita Cavalareta. Com o Comet. Pegue os passos. O Sigma nos empolga. E o Harald... Você pode recuperar do seu exército em terras aliadas até chegar ali. O que? Aqui pode colocar a Guarnição. Lucrecia, eu terminar de pegar aí a Cavalaria. Pegar a Montante. Ahn... Ahn... A Larbadeiro. Eu tenho um pai que me aqui de ambiente nomado também. R$34,50. É melhor com a Larbadeiro, então... Põe dois a Larbadeiro. E fechou vinte, né? Hum... Talvez tirar esse Ogro aqui também. Eu não preciso mais dele, não. Eu não preciso mais dele. Eu não preciso mais dele. Eu preciso mais dele. Eu preciso mais dele. Tá, vamos ver se agora liberou aqui a unidade que eu... Que eu quero, né? Aí usa esse aqui. Plau. O mestre estrategista e comandante de províncias da Org da Águia. Vai liberar um a cada cem turnos aí. Obrigado. Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó. Raigl. R$34,50. É rico Bataglia. E aí, você vem pra cá. Eu vou marshalar os homens. O Empirão. O Empirão. Quem chamam? O Empirão. Deixe-nos mover. É o tempo. Para as províncias. Então... O meu Espírito é de uso. Eu acho que dá pra recrutar os templários já de Mermídia. Confiante e disciplinado. O que você requer? O que o Empirão pediu? Deixe-nos forçar nossa fé. Há poder dentro da oração. Deixe-me ver. Bane. Bulwark. Beast Slayer. Apanho com Beast Slayer. A nossa de Mermídia. Deixe-nos forçar nossa fé. Ahn... Vou deixar o Cavalo com Bardem. Pra ficar bonitão. O outro aqui. Cavalo com Bardem. Lanços de Mermídia. Você vai ter o Bane. Pra causar medo na galera aí. Coloca aqui. Aqui. Bônus de liderança. Que motoré que você tem? Pegue os demigrifos. Demigrifo. Interessante. Eles serão julgados. Não sei se eu vou colocar você naquele exército ali. Eu acho que... Aqui já tem três heróis. Então? Hum... Veja os heróis. Por o Silver Hammer, sim. Por o Silver Hammer, sim. Sim. É hora. Deixa eu ver se eu tenho algum nome pra colocar aqui de herói. Espera aí. Esse aqui eu coloquei... D'Gori da Arena. Acho que isso eu não coloquei ainda. Sim, filho do Sigma. D'Gori da Arena. É o que? Sei lá o que é D'Gori, mas enfim... E o outro... Colocar do jeito que o João escreveu. Gulami Será que isso? E aqui Vai ser o Ezio Auditore da Firenze Esse cara aqui, que é o próximo Ezio Auditore da Firenze Opa, não cabe Firenze E... O que mais dá pra melhorar aqui? Põe esse aqui, level 4 Toda que eu clico pra ver esses dados aqui de cima Dá uma travada que eu não sei porquê Sei lá porquê, caralhas Agora? Tá, vai demorar ainda um pouquinho Quando sair o Armour 3, eu acho que é fevereiro Não sei se é 2 ou é 20 Tem que fazer a mãozinha toda vez que falar do Ezio Ezio Auditore da Firenze Olha só, eu errei as duas datas É dia 17 Olha só, olha só Olha que legal Olha lá, olha lá Olha só, olha só Você conhece meus poderes e ainda você vem Não sei ainda, Zoom Não vou dizer que sim pra não criar esperanças Recultar os veteranos Veja... Vê aquele... O que é Scruff? Pera aí Scruff Desalinhado Então, vê aquele desalinhado com a bandagem Escolha um, apenas faça Vai dar mais 8 de ataque corpo a corpo Para os duelistas e os de montante E aumentar também o nível aqui de recrutamento de várias unidades Mais 12 de ataque corpo a corpo para os Kranekineers Que é aquela cavalaria de besta, né? E mais 10% de força da arma De todos os danos dele Muito bom Mitico, obrigado pelo foco, seja bem-vindo A última live do ano Será que teremos um ano que vem? O Empire Surgindo 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 de fé É hora O que o Empire pede? O que o Empire pede? Sim, meu Senhor O que o Empire pede? O que o Empire pede? Eu acho que custa 10 mil 6 mil Preciso Eu vou marshalar os homens Sim Conta o erro Acontece! A nação chamou para a batalha! O que é o império que não é aliado? Lá! Espera que nós é um império que é um império aliado pelo menos. Lucrezia, um turno do exército está pronto. Você fica de boa aí. E meio que não consegui tirar dinheiro dos seis mil que eu precisava. Para a guerra! Bem-vindos, amigos do Dawei! Eu concordo! Obrigado. E aí... Eu vou marshalar os homens. Vem o Cometa! Anel de Rotec. Chance de erro maior para os senhores heróis em volta. Inimigos. Parece apropriado para o Templário, né velho? Templário tipo o Dragon Age, esse aqui. Os Templários que proibam os caras de usar magia. Ih, resistência magia! Como que cega alguém com escudo? Ué, isso ali tem uma luz forte. Aqui coloca o escudo da fé. O sacerdote de batalha se manifesta na forma de um escudo tão duro quanto aço puro de castelo. Agora! Eu... Sim, meu Deus. É, na verdade não vai ter nenhum rei da tumba veio porque todos eles estão mortos. Tá dizendo que só tem armadura pra fazer e não tem mais porra de Sede Mermídia? Não sei, tem que ver. Só sei que armadura é o que dava pra fazer agora porque custava 6 mil. Tomou chu de explorar o novo Mãe-Aranha? Aí é foda. Eu tenho medo de abrir o Instagram toda vez. Eu clico naquele Explorer lá dele e aparece um porra de Mãe-Aranha já. Aí, caralho. Tá foda. Maluco, se eu achar um lugar pra assistir o filme amanhã, a festa de Réveillon tá cancelada. Eu só apareço depois do filme. Já avisei os familiares. Se eu achar pra assistir amanhã, eu falo ó, tô assistindo o filme aqui, depois eu vou. Depois eu vou. Se alguém me enxergar e me interromper, eu vou xingar. Ah, esses criadores de conteúdo é foda aí, velho. Boa, esses criadores de conteúdo aí. O meu poder, ainda bem que não compartilho nada de filme. Não apelgue à minha natureza melhor! Já tem corno soltando fogos aí A nação chamou! Então? O Império! Quem chamou? Minha direita de Sigma Minha direita de Sigma A Zarina me empolgou para oferecer-lhe abençoados, esses filhos Precisa de ajuda? Por um pequeno preço a gente ajuda Que aliança militar, velho! Você tá maluco, cara! Quinhentos Eu tenho um corpo que eu nunca Era da mentira, né, velho? Trezentos Se você ia cruzasse isso, eu ia embora, eu juro Eu ia embora, ele não tá nem aí É hora Desstemido, ninguém vai me perguntar isso aí Vamos ver se faz caminhão de combate durante a batalha Vamos investir no mais 10% e liderança no mais 10% Ok, vamos colocar a força da arma Kislev, recebe de volta Kislev Pronto Só tá level 1, no entanto Esse modelo ficou top desse carinha aqui, hein? Olha esse capacete, velho Pronto 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 O que o Emperor pediu? Você precisa de uma batalha Com o Comete Com o Comete Com o Comete Com o Comete Ah, deixa eu ver se tem outra arma aqui de Mermídia Ahn... Amo da Fortuna Lâmina de Antarhark Espada do Fogo Diabólico Aparentemente Aparentemente não É, não tem E esse aqui? Destruidor de Eternidades Igual pra ele tá heróico Hum... Regeneração Posso ver esse aqui pro Templar que tá com ele lá Manter a Linha Manter a Linha Eu acho que os outros caras tem esse Manter a Linha Manto da Morte Cadê aqui da Regeneração que eu tinha visto? Mas bem que essa lança aqui é boa, hein? Ataque de Fogo De Magia Bônus contra o Car Grande Por favor Por favor Lança que busca o Coração A Lança diz terá uma possessão De uma Irmã da Fúria Faminta pela morte do seu inimigo Bônus contra o Car Grande mais 20 Vai possibilitar ataques de fogo E ataques de magia Isso aqui vai pra um dos Templários Opa, mais uma piscada da força Ok, próximo turno que vai poder recrutar As dois turnos aí Que abonia Ah, esse Matrix aí Pelo amor, mano É top 10 os filmes que não precisavam ser feitos Veja, tava horrível já depois do Matrix 2 E esse cara insiste em continuar, velho Tô cumprindo do Keanu Reeves É porque o cara foi fazer Cyberpunk Ficou mega hypado Foi uma bosta Aí voltou pra fazer Matrix Ficou mega hypado Foi uma bosta E agora vai voltar pra fazer Constantine E aí, né Nossa, nós pediram 8 mil pra aliança militar Na verdade, não tem que ter pena dele, né Porque o cara tá ganhando dinheiro normal Então não precisa ter pena dele, não Só tá se metendo nos projetos ruins aí Mas... Tá rico Tá rico Você não pode começar a compreender meu... Oh, como seu péssimo Você conhece meus poderes e ainda... Ah, Star Wars até que eu me diverti assistindo o episódio 7, velho Mas o problema foi a partir do 7 A partir do 7 ficou bem bosta Embora eu nem goste muito de Star Wars Eu só assisto uma vez e... É... Foda-se Star Wars Essa aqui coloca... Esse aqui coloca... É... Atacar a unidade... O outro aqui coloca espalha ordem pública... Outro aqui coloca espalha ordem pública... Outro aqui coloca espalha ordem pública... I will marshalar os meninos Lady of the Azren, É... É o tempo Oia Para fortalecer o império. É brincadeira. Sim, é para o melhor. Deixem-se. Isso vai arrastar a nação. O império pediu. Ih, PHB abriu o Valheim, velho. Tadinho do PHB. Chegou neste mundo terrível. Lucrecia vem para cá. Pode mudar essa estrada aqui, para aumentar a renda. Dá para ver isso mais ainda. Isso aqui vai dar dinheiro. Acabou o meu dinheiro e adeus. O povo da CD falou que tinha jogado em 2077. Esses dias para trás, eu perguntava para ele em uma entrevista. Ele tinha jogado e falou que nunca jogou. Para que mentir, né, velho? Não percava a importância. Nem percava a minha melhor natureza. Não percava a importância. O que você poderia fazer? Você não pode começar Eu tenho tantos planos, mas... . . . . Atenção! 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 Sim, um som de luz! Atenção! Atenção! Agora! Agora eu vou voltar... Não, ainda não. Preciso recuperar o deserto ali. E agora eu posso recuperar. Finalmente, as unidades. Irmãs da Fúria, quatro. Eu preciso de livery? Preciso de livery, velho. Livery. 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 Ah, é de cavalaria, mano. Puta, que pariu, né velho? Ah, eu já sei onde eu consigo fazer eles então. Tem nem espaço aí pra isso. E agora que eu já construí um negócio, eu posso demolir esse daqui e construir aqui o negócio de cavalarias. Atenção! 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 Bom, esse exército não tem nada demais ainda. É hora. Deixa eu aproveitar que eu estou aqui. Eu vou... ...marxando até sua capital? Não vou não. É, esse aqui é Tobara do Reino do Sul. Se o Slay aceitasse eu acessar as tropas facilitaria bastante a minha vida Mas o cara simplesmente não quer E o caos eu não faço ideia de onde ele foi parar O cara simplesmente desapareceu do mapa Eu sou donado Os meus passos são guiados Você não pode começar a compreender meu poder Cara eu pretendo fazer essa aqui ser a ultima campanha do Hammer 2 que eu vou jogar Eu acho Nunca vou jogar offline nenhuma Pra testar mod principalmente Mas do 2 em live provavelmente vai ser a ultima Depois só 3 e esperamos o mapa combinado E ai a coletânea do 3 vai longe Como 2 meses é só janeiro e comecinho de fevereiro Esse consorte ganha Early Access na primeira semana de fevereiro eu já vi algo O janeiro já praticamente ta ai O janeiro já praticamente ta ai É por isso que eu to dando essa segurada Porque depois se lançar Warhammer 3 devia ter tanto Warhammer Os caras vão falar Caralho zanque você só joga Warhammer Parece um canal de Warhammer Pois é né velho Pior que sempre foi Então eu já to dando uma segurada Vem pra caaaa Aqui Coloca a força da arma Não isso que medo Coloca a felicidade Contra que a pele verde não vai ajudar em nada Já nem tem mais pele verde no mundo Coloca! Provinces Os gatos ta se matando na rua ai É normal Tá Coloca esse daqui Então? Lucrezia A senhora vai ser Vem até aqui O meu caminho é claro A fortuna te favorece O meu cerco ali acho que o Império vem ajudar A minha renda esta indo embora amigos Com o meu propósito À fortuna cantar O Minas Se a sua um Portuna tivesse uma Vemetagra A sua Soltuna Muito bem. Não apelgue ao meu melhor, Nick. O que esses caras de virezes estão fazendo aqui? Acho que vieram caçar malas na minha escura. Os anões tão fortes pra caramba! Você não pode começar. Minha barra em L de força comparada com o K deles está uns 20%. Oh, como seu pet! O que você poderia fazer? Você não pode começar. Minha amiga, eu não tenho paz nessa diplomacia. Facção, existe. E automaticamente me chama. Você não pode começar... Oh, iiii! 6 mil por ano esse militar, velho. Esse cara tá sabendo me convencer, velho. Mas não aceitarei. Não renunciarei. Ok. É aquele dente de sangue que a gente tem que pegar. O que o empereira pediu? Sim, um plano de sangue. Seguimos vindo pra cá. O que o empereira pediu? O SIGMAR nos empolga. Um momento insuficiente. Um momento insuficiente. 51. A as províncias. Praça o SIGMAR. Um treinamento de sangue. A armazão dos homens. Farrão. Meu império está se cercando aqui com essa do tempo rosa. Vamos ajudar o imperador. Agradecimentos do Sigma. Afirmativo. O que você tem de mim? Sim. Só armada. Não tem como gastar em nada aqui. Deixa eu ver mais algum equipamento aqui para os templários. Para o último templário eu vou fazer... Que interessante. Regeneração. Armadura potemplar agora que ele não tem. Pode ser essa aqui. Armadura do ferro meteórico. E agora uma arma. Não tem muitas opções de arma. Pode ser essa aqui, vai. Espada que dá fome. Coraça dourada. Espeitoral entalhado com o voto do grau. Fecha feridas ou ter horas fatais para que o portador possa voltar ao bom combate. Armadura mais 8. Defesa corpo a corpo mais 8. Regeneração. Armadura do ferro meteórico. Dizem que nenhuma lâmina feita por mortais é capaz de perfurar a armadura do ferro meteórico. Forjado com uma rara estrelita. Armadura mais 10. Essência global 10%. Lâmina de Antarhaki. Essa espada mágica do príncipe da tumba drena a vitalidade de suas vítimas. Embuindo com a essência roubada e o corpo do portador. Bônus contra infantaria mais 11. Abilidade passiva a fome. Então... Coraça dourada. E para o outro... Armadura do ferro meteórico. E... A lâmina. Aí um tem regeneração e o outro tem a fome agora. Perfeitamente balanceado. Ok. Ok. Você conhece minhas poderes e ainda... Pessoal... Pessoal. O que poderia acontecer? Porém. O que poderia acontecer? Tá esperando o que, velho? O que você poderia ter? O Império está... não sei o que está esperando não, e o Khaos se perdeu, velho Não faz ideia de que eu não acho que eles estão, deve ter ido pela direita, que alguns dos exércitos estão perdidos Não apelhe para a minha proposta Você sabe da minha proposta O que você poderia ter? Tô quase voltando a colocar aquele mod de rejeitar tipo uma cera na coletânea Ok, você coloca um aqui Beastman, barulho Vem pra cá Um, marcha Agora... Para fortalecer o Império Em seguida A Câmpus II agora É para o melhor O que? O que você poderia ter? A senhora está com você Aqui vai para o level 3 Que é o que eu preciso construir para liberar o enfrentamento dos caras lá Sim, meu lord Acho que dos exércitos é isso Nem mais acho para melhorar Minha vida no momento é a passagem de turno, velho Minha vida no momento é a passagem de turno, velho A barba boa é aquela que tu pode colocar na boca, exceto que ela está grande Que isso? O que você poderia ter para oferecer? Que nojo Depois escapou Tentando soltar a barba Pois é Nesse período que eu estarei sem jogar Warhammer Eu posso jogar de zero Pois é, nesse período que eu estarei sem jogar Warhammer Finalmente Aqui não é uma customizada, é? Não Não Eu não vou lutar não O que? O que? Silvania foi de base Goste ou não goste Aparentemente a morte é o maior obstáculo a ser superado Oh meu Deus do céu Esse cara não me dá paz, velho Não tem paz Deixa eu ler o bagulho, velho A morte é o maior obstáculo a ser superado Um obstáculo inconveniente, mas superava Derrotou o Helmungord Possibiliza ataques de veneno Você está deixando a barba crescer para chegar na testa? Putz Sinto te dizer, mas acho que não vai chegar É... fisicamente é impossível Você não pode começar a compreender meu... Não apreende meu... Não apreende meu... É só chegar perto com uma esfera que você vai correndo Sim 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 O que o Emperor pediu? É só chegar perto e fazer uma emboscada E torce para que ele não consiga Detectar para atacar no próximo turno Isso vai alterar a nação Então? Sim Sim Agora dá aqui, hein Eu prometo os Barson Ling Aqui não tem nada de mais também Ulrichs vai Eu estou tomando nutrição aqui Se eu estou cercando O Sigma nos compõe O Sigma nos compõe O Sigma nos compõe O Sigma nos compõe Eu vou fortificar isso aqui só pelo meme A Taverna da Última Esperança A Última Esperança é uma taverna localizada Na borda entre nós e desertos do caos Sobreviveu por gerações Curiosamente Evitando o pior das predações dos homensfera caos Com pele verdes e mutantes A Última Esperança é construída como uma fortaleza E tem um complemento De quase Dúzios de guerreiros Bem treinados Que mantém ela a salvo Em adição a isso Ela provê comida Conforto e lugar seguro para dormir Isso aqui vai dar Mais 250 de renda Aranha pública mais 5 Mais 15% de movimento Para quem começar nessa província Nosso exército Nível de ser recrutado mais 1 Nível de ser recrutado mais 2 Todas as províncias Aranha pública Penalidade de menos 33% Por presença ou falta de corrupção Tá de reposição mais 10% Dá pena que aqui não dá para colocar muralha Mas... É aparentemente o Reino do Sul Tem esse negócio aqui de ferro que Funciona em qualquer cidade Pelo visto Interessante Hum... A melhor guarnição que você pode ter Seria essa aqui que dá 3 Só que... Escavadeira aqui da Imaculada também seria uma boa Mas a ataque está bem baixa já É só uma pulada Então colocar essa aqui da Infantaria Mais guarnição O que? Papai Noel, velho A galera nomeou Papai Noel Tava perto do Natal Aí pediram para colocar Papai Noel E aqui a gente só aceita, né? Quem sou eu para criticar É hora Tem que pegar a plataforma congelada deles agora Sim, meu senhor Aí essa facção está acabada Aí essa facção está acabada Coloca a vida Ô louco bicho É... Inscreva-se Do Cometa Eu tinha visto seu coração Primeira cesta da senhora Tem que deixar você brigando com a Neferata Vou colocar isso aqui para bufar a cavalaria, já que você tem bastante cavalo agora Você pode ficar no cavalo também, precisa liderar a investida junto com a cavalaria Aqui falta dois turnos, vou ver se conseguir refutar a cavalaria que eu quero E colina das neblinas, você pode colocar essa ornição Você não pode começar a compreender minha força Farming Simulator, top Farming Simulator, top Ele vai pegar os territórios ali, embora ele nunca fica tão grande Talvez se ele conseguir um dia terminar aquela pesquisa que dá 50% a mais de renda Mas enquanto isso não é ameaça pra ninguém Eu espero que o Belacor seja um dos personagens que eles confirmem como jogáveis no Warhammer 3 Seria incrível ter o Belacor pra jogar Você acha que isso é assustador? Me acorde quando estiver cuspindo fogo por todo lugar Ok, ok! Pela birbidia sangrenta, estou indo Atributo imune à psicologia para todos os senhores Descombo leite para aventureiros, carabineiros e milicia Não sei o que é isso Idência mais 5 para todos os personagens, mais 3 de defesa corpo a corpo, aventureiros, carabineiros E a milicia Carson Que bagaça é essa mesmo? O Empire! Atenção! 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 Para a batalha, a nação chama! Atenção! Atenção! Tivemos sem gado por aqui he he Nós vou culminar os meninos, We Ыs inclusive em noon tá? Sim, 2 3 4 3 que falam Atenção! 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 Armadura de novo Coloca isso daqui Inquisidor, atacar corpo a corpo Fabrício Já alcanço a outra cidade ali, né? Então bora Prataforma congelada Pode colocar isso daqui Beleza Peguei uma província aí Do outro lado da invasão Onde vai ter o caos E estaremos aí na linha de frente Eu vejo muito A senhora me protege Ele só fica aqui descansando na diplomacia Só Fica que nem ele ainda Ah, esse meu cabo adaptador Pro segundo monitor Tá complicado, cara Toda hora fica piscando a tela Da segunda tela Tá difícil Se a gente dá uma gambiarra Pra arrumar um problema Parece que piora O que você poderia ter que me oferecer? O gringo Loxon está na sua montaria de girocopter Ele não está bugado? É uma milagre, né? Porque eu lembro que quando eu deixei ele na montaria de girocopter Ele não dava para aparecer nenhum nome Nem a fotinha do exército em cima Eu só queria ter paz na diplomacia E paz no meu monitor E paz no geral O que você poderia ter que me oferecer? Ele não vai parar de piscar essa porra Não tem como Não aprecie ao meu melhor O que você poderia ter que me oferecer? O que você poderia ter que me oferecer? Eu não aguento mais Eu não aguento mais Chegou no ataque de orcs Vamos lá, né? Eita, esse aqui tá... Pai, que esse ataque aqui, velho Mas vamo lá Você tá louco, velho Da onde sou eu, esses orcs aqui Tá mais forte que os exércitos do gringo Que eu briguei na campanha, velho Vamos ver, vamos ver Vamos ver Então vocês fica aqui Morteiro aqui atrás Morteiro aqui atrás Desculpa Morteiro aqui atrás O enragacion é brilhante koz O engana Me aguja Arqueiros, dois de cada lado Guarda Republicana fica aqui Pikeman fica aqui, porque se chegar aí os monstros vocês vão logo em seguida Arqueiros, dois de cada lado Arqueiros, dois de cada lado Arqueiros, dois de cada lado As armas são suas Vamos lá Primeira coisa, os galoppers Pegue o arco Eu vou cortar a parte de qualquer homem que se torna Varena, guia a nossa ajuda Arqueiros, dois de cada lado Grande cano, prontos A espalda está Arqueiros Eles tem uma Doom Diver catapult Você está brincando comigo Nós somos Heirs de Sigma Formação, marcha Irmão Foi umBLE Algum O de cada lado O de cada lado Irmão Irmão Que salve Irmão Irmão Sim Irmão Nós estamos esperando suas ordens, e eu vou fazer isso rapidamente! Nós somos o heir de Sigmar! Próximo reino de steel! Próximo reino de steel! Próximo reino de steel! Próximo reino de steel! Mostra o reino de steel! Próximo reino de steel! Próximo reino de steel! O empírio é seu! Tanto tempo que lhe derrubar, eles vão derrubar! Vamos lá, rapazes! 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 É, não deu pra destruir não! Esquece, volta! Só se eu for em outra torre! Lá, rapazes! Prontos para a guerra! Vamos lá! Pronto, marcha! Nós somos os heiros de Sigma! Tomando posição! Para a batalha! Vamos lá! Pronto, marcha! Aí a gente pega bem esse cantinho aqui, ó! Para incomodar esses orcitanos em cima! Pronto para a guerra! Para a guerra! Pronto, marcha! Formação, marcha! Vamos lá, rapazes! Vamos lá, rapazes! Pronto, prontos prontos, general! Para a França! Preparam para o combate! Obrigado para a guerra! Não há um assílio que está atirando em ninguém, né velho! Esse cara está full rifle ali em cima! A força endurada! Sigma exige sangue! Aranha exige sangue! Minha armada! Esquece os ordens aí no momento e mira na aranha! Orques, onde está! Os homens! Um, a posição! Por algum motivo minha torre que foi capturada ainda tá atirando ali, não sei porque Tá, mira no Gwollin aqui agora, uma das espadachinhas pra ele ir de frente, um guerreiro não que atrás tá segurando, cavalaria, vamos vir pra cá, pra cá e dar a volta. Acho que é bom trazer os outros lanceiros aqui, o negócio tá louco, mas tá caindo pedrona ali. A aranha voltou, atira nela. A aranha caiu, vai ter que matar o Gwollin antes de ele ir de frente e ver isso. Não! O empires é durso! Ataca! Precisa para combate! Rebrança de armas prontas! Aba! 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 Nós estamos vivos ainda! Dwarriores! Para o Pai King! Precisa para servir! Estamos prontos! Vamos! Para o Pólico do Twist! Estão prontos! Vamos! O Pólico nos abandonou! Onde está o Pólico Helga? Isto não é o Pólico do Drone! Ninguém vai viver! Sigma! Rosalmas! Estão mortos! Olha lá! Se tivesse mais que essa puta perdição, eu talvez teria me fudido! Se tivesse que a Cavalaria fazer a festa e pegar os restantes... ... 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 Mas o grande livro de grudges, resta full. Cinco meses de live em Shadow AKKK Que isso, o boss nem fala o off-wall, é tão vergonhoso esse jogo, que o boss nem fala chá da fora, ele se recusa a falar, velho. Eu vou marshalar os homens. O Empire! A nação se chama, deixe-nos ir para as províncias. Isto vai monstrar a nação. Agora, para fortalecer o Empire. O que o Emperor pediu? Marchar o Médio. Vem para a província! Vem para a província! Vem para cá! É uma pergunta contra o melhor! Lucrezia, sua mulher? Minha batata está acabando! Vem para a província! Vem para o melhor! Vem para sua procuradoria! Vem para a província! Vem para a província de novo! É uma batata do Dr. Merlin! Nunca vi essa teimosia E aqui Finalmente eu consigo agora chamar os caras Os cavalos da lança justa Cinco cavalinhos desse E dá até pra puxar mais alguma coisa aqui O que? A gente tem cavalaria arqueira aqui, né? É melhor puxar esses caras aqui Pode ser E é isto aí, passa Rinda! O que você poderia ter para oferecer para mim? Os anões me oferecem a lança militar pagando 8 mil Eu recuso No turno seguinte eles me oferecem a lança militar sem pagar nada e eles acham que eu vou aceitar Não dá pra entender isso Você sabe dos meus poderes e... E... Seja lá onde o caos está ali está bem escondido, né? O que você poderia ter para... O que você poderia ter para... 10 mil Você poderia ter para... Você poderia ter para... Você poderia ter para... Caralho... A cor comercial a gente aceita. Ok. Você pode colocar. Chaosbane. Olha lá. Chaosbane. Não vou colocar em homenagem ao jogo maravilhoso. Não. É mal de só esses exércitos. Coloca... Buffa Cavalaria. Não. Esse aqui é a Cavalaria Projétil. Esse aqui. E você coloca aqui. E você... Aqui. Vou salvar. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...